E no vídeo de hoje a gente vai fazer um tour atualizado aqui na The North Face em Orlando, que é uma das lojas queridinhas aqui do canal. Isso aí, a gente vai fazer o tour 2024 na promoção que está atual do Presidentials Day. Quem na dúvida tem um feriado agora essa semana, mas esse desconto vai ficar vários dias, então acompanha o vídeo porque daqui a pouco, quando tu vier, os preços estão parecidos. Inclusive se tu vier pra cá perto de um feriado, não esquece disso. Isso, geralmente no feriado, os dias anteriores e os dias posteriores ali no feriadão, sempre tem descontos maiores. Inclusive a gente veio nessa loja na semana passada e estava tudo muito mais caro do que está hoje. Está, é verdade. E inclusive se tu não me conhece ainda, eu sou Joyce Rodzin. Eu sou Emanuel Balduino. E aqui no canal está cheio de vídeo para te ajudar a planejar a tua tão sonhada viagem por Orlando. Então já se inscreve aqui no canal e depois confere a playlist, porque tem aí mais de 100 vídeos para te ajudar na viagem aqui por Orlando. E a gente vai dar uma dica muito importante para te economizar lá no final do vídeo mais. Então tem o desconto de 60%, né? Em toda a loja. Aliás, deixa eu virar aqui. 60%. O vídeo do ano passado foi diferente, né? A promoção. Era... Era progressivo. Era progressivo. Tinha que comprar acho que 4 peças para ter 60%. É, eu não me lembro exato, mas tinha que comprar mais peças. Agora não. Agora está 60% de desconto direto. E não, esquece também de deixar o like nesse vídeo. Porque o like nesse vídeo nos ajuda a continuar trazendo vídeos novos aqui para o canal, né? Isso aí. Bora lá? Partiu. Vamos começar então o tour. Vamos lá. E como a gente falou, a loja inteira está com 60% de desconto. Sabe o que a Joyce vai fazer aqui? Afrontar eles, hein? Por que afrontar eles? Ah, de Colômbia. Está com concorrente. É verdade. A gente vai mostrar vários exemplos, porque a promoção está muito boa. Ó, então assim, é tudo 60% de desconto no caixa direto. Só que tem que catar, né? Tem que catar, está bem bagunçado. E está noz e todo mundo aqui, inclusive. E outra coisa... Claro, dia de chuva é dia de compra, né? E dei uma dica no final do vídeo para te economizar ainda mais. Ó, a gente está aqui na frente da loja, olha. Essa é a loja do Vineland. Daí entrou aqui. Tem uma funcionária bem aqui. Ó, essa aqui. Vamos começar? Aqui, ó, um casaco. É, essa cor é meio duvidosa, né? Diferente, né? 130. É, parece aqueles meio copas de chuva. É, tipo o meu. Então, 130 menos 60%. 52 dólares. Então, 260 com taxas. Sim. Ó, essa aqui é a peça 1. Nos diz aqui se tu gostou ou não nos comentários. Essa aqui. Essa aqui é a peça 2, então, do vídeo. Eu estou pegando umas coisas que não estão muito neutras, né? É. Também 130. 130, então ficou 55. É, não, já não esqueci. 52. Ele é bem igual, acho que é só uma... Estampa diferente? Ó, vamos ver o moletom agora. É, tem bastante moletom, inclusive, né? 59. Ó, essa aqui é a peça 3. Tem capuz. Olha, tem um logo atrás. Só que não são bordados. Tem muita peça de roupa que o logo não é bordado, ó. Algumas são. Tem outras que são serigrafia. Então, essa aqui estava 59. 20, 13,60. Da The North Face. Está bem bom. Se tu for na loja da Times Square, você vai ver. Esse aqui é apeluciado? Qual, o meu tom? É. É, apeluciadinho. Está bem bom, né? Tá. Esse aqui é um casaquinho, ó. Também apeluciado. Tem bolso interno? Não. Não. É só que... É esse bolso aqui, ó. Tem dois bolsos na frente, né? Esse era 99. Então, 99 menos 60%. 39,69. Ele é bem bonito, na verdade. Ele é básico, né? Ele é bem básico. Nossa, se tivesse o meu tamanho, eu queria ele. Mas não temos, gente. Ó, o moletom é o que mais tem. Aqui um outro moletom. 60. 60 dólares. Eu já estou me perdendo na peça. Você é 5? Acho que é. 24. 24. Também é apeluciado. Olha só. Então, entrando na loja aqui, à esquerda, tem um paredão de camiseta e de moletom. Ó, e moletom com zíper diferentes. Legal, né? Básico. Ó, 75. 75 menos 60%. 30 dólares. 30 dólares. E daí, o que é importante observar? Que aqui tem essas pecinhas que dizem o tamanho. Só que nem sempre é fiel. Então, se... Mas eu vou dizer que aqui é um dos lugares mais... Mais fiéis. Mas nem sempre. O que eu peguei estava com a pecinha errada. Vamos ver aqui, Joyce. Camiseta? É. Aqui a camiseta é de manga longa. É bem liso, né? Básico. Onde é que está o preço? 45. Tem umas coisas que, proporcionalmente, não são baratas, né? Não faz sentido, né? É. 18. 18 dólares. Olha, tem várias estampas. Sim. Ah, essa é 40. É um pouquinho mais barata. Ah, mas a coisa mais linda que eu vi que a gente vai mostrar é a parte infantil que chegou a ver. Tem umas peças lindas, né? Olha esse aqui bem... É tipo o que a gente mostrou, só que de outra cor, né? 65. Tem várias estampas, na real. É. Que diferente é essa, né? Meio... Meio 3D. É. Ó, 60 dólares. Calcula pra gente. 24. Ó, aqui tem mais moletão. Então, tá vendo que eles até meio que organizaram por cor, pelo modelo. Só que daí o pessoal vai mexendo e vai desorganizando. Olha. 80 e... Não. 65. 26. 26. É. É de moletão. É... Mas é sem fel. Deixa eu pegar pra ti. Esse aqui é 55. 22. A Joyce já se perdeu. Eu também nas... Acho que tá mostrando o máximo que dá, gente. Pra... No número das peças. Na calça de moletão. 75. Ó, o bordado. 30. 30 dólares. Peluçado. Peluçado. E não se esquece que em cima desse valor tem um imposto, não? Que varia de 6,5 a 7,5. Por cento, é. Tem que adicionar esse valor no final da compra. É, tem bastante opção. Daí tem que ir na zarara tudo e olhando, né? Tipo, o material da capa de chuva. Tipo, um suéter com um zíper pela... Na gola, né? Bolsa aqui na lateral. Cor duvidosa. Esse aqui é 80 dólares. É 32, essa cor tá na moda. 32 tá na moda, né? Tá na moda. Olha esse aqui, velho. Esse... É 110. Esse é um material que eles são... Eles têm mais tecnológico, né? Olha como ele é por dentro. 44, isso aí. Bonito, né? Eu achei pelo menos. Tem verde, eu achei o azul bonito também. Só que no tamanho M é o mais difícil de encontrar, né? Ah, e vale falar que o tamanho deles é... O M deles é grande, né? Tipo, a confecção deles é grande. Tipo, eu uso M. Mas vamos combinar que eles não compram M. Tamanhos normais. Quantos? Pra trás. Aqui dentro. 89. Tá, vamos pra cá. 110. Com capuz. Achei meio estranho a modelagem. 44. Tem regata. Olha, esse aqui é muito clássico, né? Ah, é? É um cliff. É, igual o meu. Cliff, né, gente? Cliff. Ah. 80 dólar. Vai ficar 32. Ah, sim. Tem o mesmo preço. É. Ó, calça. Essa calça tá bonita, né? Moderninha. É. 110. 44. Já nem sei mais. Ah, já tô fazendo a conta de cabeça. Ó, temos bem peludo. É. Olha, esse aqui vem até com aquele negócio que a gente usava antigamente quando estragava o cotovelo. A tua mãe fazia remendo também nas roupas. Eu acho que não. É mais guri, eu acho. É. 160. Olha. Uma etiqueta costurada. 64. 64. Eu coloquei fogo uma vez num tonel com uma corda dentro, mas eu não era muito arteira. Olha, tem até boné, gente. Quanto? 28 dólares. Olha, se tu tiver 60% porque aqui não tá vendo placa. 11, 20. É. É, a verdade é que não tem placa, né? Mas eu não achei bonito esse. Quanto? 200 dólares. 200 dólares. Tem umas roupas bem caras, hein? Nossa, eu vi um casaco de 500. É? A gente vai ver se a gente acha. 80. 80. E aí, tu achou que ia bonito ou tu concorda? Parece uma camisa, hein? É diferente, né? É. Olha, esse aqui tá bem fofo, hein? Pesado, né? Pois é. Deixa eu ver uma olhada aqui. Deve estar dentro. É, esse aqui deve ser também o Ultra GG. Não tem etiqueta, gente. Olha, mas eu chuto que deve ser uns... 300. 300, né? Pelo menos. Então vamos ficar devendo a informação. 150. Vai ficar 60. 60. Olha esse. Ai, desculpa. Não, quer dizer que esse é bem básico. Ah, esse é bem básico. Onde é quanto tudo aqui? 220. 88. Muito bom de matemática esse meu marido. É que é só multiplicar por 4, né? Olha esse, bem. Cheguei. Nossa. É, esse aqui é fluorescente até. Olha o material dele. Ele é bem fofão. Quanto? 320. 128. 128. Nossa, sério, mas tem bastante peça, né? Tem. Olha esse aqui. Esse aqui é tipo o mesmo material do que eu tenho da Columbia. Preto? 160. 160. 160. Só que o meu é preto, mas é o mesmo formato. 64. Olha, tem luvas. Será que tem dispensos? Deve ter. 50 dólares. Carinha, né? Já não uso o que eu tenho. 20 dólares. Sei, já. Aqui, a tela também soltou, né? 20 dólares. Esse aqui é feito com o material, aquele Gorotex. Goritex. É impermeável. Não passa nada de água. Quanto? 450. 180. 180. Segure aí. Por favor. E quantos eram de? É, mas isso daqui parece para trabalhar com, sabe, empilhadeira? Que são amarelas da John Deere. Não, não é da concorrente que tem uns caminhão amarelo. Olha essa aqui. Essa aqui é para tipo colo enorme. Nossa, tipo, tu ganha mais uns 15 quilos com isso, né? É muito pesado, olha. Enorme, né? Você foi para ir para o Canadá no inverno. É, tipo, frio de menos 40. Essa é 400. 160. Olha essa aqui. Esse aqui é bem básico também, com o material tecnológico novo deles, né? 170. 170. Summit Series. 68. 68. 68. Esse aqui tem várias cores e tal. A questão são os tamanhos mesmo. Vamos ver a parte mais fofa? Vamos. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. A Joyce está em público. 90 dólares. Quanto que fica? Que Joyce é vergonhosa, gente. Ah, eu não estou nem aí. Ninguém me conhece. 36. 36. Nossa, que bonito. Olha isso. É o mesmo preço. Nossa, é muito bom. Muito fofo. Olha, daí, é esse casaco aqui. Tem muitos. Tem bastante araro dele. Olha ali. Nossa, ele está super quentinho. Que super quentinho. Ah, desculpa, gente. Esse é do Brasil, hein? Esse não tem preço. Está ali embaixo. 125. 50 dólares. Olha esse macacãozinho. Aquele ali vem várias peças junto, né? Esse aqui é 79. Que bonito esse, né? Que bonito. 159. Vai ficar uns 62, mais ou menos. 63. Olha, tem ali bebê, né? E tem infantil aqui também. 149. Vai ficar uns 59 dólares, mais ou menos. Olha que bonito esse. Nossa, esse verde. As roupas de criança estão mais bonitas. As roupas de criança estão mais bonitas. É. Olha. Nossa. Se tivesse uma assim pra mim, é o contrário. 79. E o preço está bom, né? Está. 79 menos 60. Nossa, 31. Não tem aqui de cima. E aí, Joyce? Não tem aqui. Eu acho que não serve, né? Ah, será? Sério, gente. As roupas de criança estão muito mais bonitas. 120. 48. Sério, está muito barato. Ah, nossa. 150. 60. Dóx. Olha, tipo aquele branco. 79. Quanto fica nesse? Eu não sei. 30. Eu prefiro usar a calculadora, que está à minha disposição. Ai, olha que antigo copo que ele faz. A gente já volta nos sapatos aqui. Mas tem uns meio feio, né? Quantos? 109. 43. 43. O macacão que eu já soube. É esse? É, olha que fofo. Nossa, é muito bonito. Olha que legal isso aqui. O que é isso? Se vocês não sabem, a gente trabalha com produtos de bebê. A gente tem um canal sobre isso. E olha só, isso aqui é o pé que vira. Você serve por quê? Para fechar o pé. Ai, que legal. E daí, quando a criança está maior, tu desvira. Nossa, que inteligente. E daí não perde, mano. A mesma coisa na mão. E para o frio também, né? Para o frio, principalmente, mas... Nossa, é uma boa compra para quem vai pegar um frio. Nossa, e ele está muito bonito, né? Olha. Todo cabeceado. É, as roupas de criança são mais bonitas. Neutrão tradicional. Quanto? 90 dólares. Olha, também tem vira... Sério? Também tem vira-mão. Nossa, é muito bonito. 90 dá quanto? 18, 36 dólares. S. 179. Nossa, que caro. Ela é bem fofinha. 71. Uma coisa que tem bastante dessa vez, que eu acho que não tem muito serventia para nós, né? Que a gente não vai esquiar. É isso aqui, ó. Ah, tipo macacão, né? Ó, tu estava pensando em comprar da totalidade? Sim, da totalidade. 400 dólares. Da quanto? 120. 160. Eu acho que é para esquiar isso. Eu acho que sim. Mas tem muito, eu nunca vi tanto. Acho que não deu muito bom. É porque eu acho que o que as pessoas devem comprar deve ser não assim, mas de manga, né? Ah, mas é que tu usa isso mais um casaco, né? Se não, tu fica sem mobilidade, vai ficar um ursão. Olha sapato de inverno. Isso aqui para o inverno, quando tem muita neve, tem que ter material assim que é impermeável, né? Quanto? Se não molha todo o pé. Vamos ver se tem outro aqui. Vamos ver se tem outro aqui. Claro, né? Ó, tem tênis também, mas os tênis deles tem um estilo meio duvidoso, né? Pode ser para fazer frio aí. Ah, pode ser. Daí faz sentido. Vamos feminino? Vamos. É o mesmo material dos casacos, né? 159. 63. Olha, tem mochila ali no fundo. Olha, tem casaco. Deixa eu filmar diferente. Mas é aqueles casacos meio duros, sabe? 240. 240, olha. É uma cor de abacate. Né? É. Não, não mora abacate na amarela. O verde. Ah, o verde tá. Não, mas também não é muito. Ó, tem aqui um monte. 69. Mas eu acho que é toda loja. 67. Umas mochilas grandonas. Bem simplinho. Se tiver o desconto fica 30. Mas eu acho que sim. Ah, isso daqui é um saco de dormir ou uma manta. Eco tray. Não, mas isso aqui tá muito pesado. É isso aqui. Não, isso aqui é outra coisa, eu acho. Tem uma estrutura dura aqui. É, deve ser uma barraca, eu acho. Será? Não sabemos. Não tem como... Ai, desculpa. Esse não tem mexicano. Não. Tem uma barraca. Ah, é uma barraca. Olha que legal. Que legal. Não, nossa, uma barraca do The North Space é... Chique. Sem dólar. Com desconto, né? Casacão. 320. Olha, mas é grosso, né? Tá 128. Olha aqui, esse aqui. Tá mais fácil de mostrar. Quanto? 120 dólares. Aliás, a gente tem uns bem simplinhos ali na frente por 29. Achei que é barato. É, a gente vai mostrar também na entrada da loja. Olha, esse aqui tem... Verde, com preto, lilás. Esse é daqueles que tem uma tela por dentro. Que diferente, né? Essa tela serve pra que exatamente? Não sei. Pra respirar? Olha, eu já me perdi. A gente já tá na peça 50. 160, isso. 64. Olha, tem um básico. A questão é ter a sorte de encontrar o teu tamanho. Tem muito tamanho XS, P, e depois pula pro XG, né? É, o que na verdade falta, às vezes, nessa loja é tamanho M. Porque de resto tem. Esse aqui fica... 92. 92, isso é bem bom, assim. Vamos ver os cada caminhão. 350. Nossa, tem muita roupa lá dentro. É? 140. 140. Eu acho que conforme... Você deixa eu entrar pra ver o que tá ali dentro. É, aqui dentro dessa porta, ela abriu agora, tinha muito produto. Tipo, diferente do que tá aqui. Isso tá por ver, ó. Já tá atolado as coisas. Sim. Eu acho que eles vão repondo, né? Conforme vai esvaziando. Aí tem várias cores, esse. É. 350. 350. Esse verde é bonito também. 350 é o mesmo preço, então, né? Olha esse coloridão. 330. Fica 132. É bem fofão esse aqui também. É. Não custa comentar de novo. Em cima desse preço, tem imposto, tá? Tem que somar mais 7%. Nossa, olha que louva diferente, tá? Nossa, é uma luva dos Power Rangers. Nossa, que coisa assim, foi. Não dá pra abrir a caixa, né? 60 dólares. Puxa. Nossa. Nossa. Ela é de couro, eu acho. 500. Ó, pega uma. Vira. Nossa, ela é muito dura. Nossa, deve ser pra... Ir pro Polo Norte. É. Isso aí fica 100 dólares, se tiver de 60. Olha. É outra estampa, né? Aqui tem um clipe, meio casaco, 179. Nossa, que caro. Ah, a gente viu o rosa lá atrás. Era o mesmo modelo. 71. Olha calças. Ah, esse tem um conjunto, olha só, do lado ali. 120. 120. Esse aqui, ó, conjunto. Ah, é. Esse é a M. Quanto é esse? 190. Oito e 90. Quanto fica no calculador? 190. Ah, 80... Não, 76. Olha esse. Olha esse. Nossa, que feio. Se fosse todo branco, mas ele é por dentro, ele é meio estranho. É. Não tem preço. Aliás, isso é bem importante comentar, tem uns fleece agora que eles são fleece por fora, mas por dentro eles são um material bem fininho, né? Ah, não, ele tá aqui em cima. Ele custa... 100. 100. Tá, quanto fica? 40. Ó. E esse aqui? Eu vou testar meus neurônios, eu tenho uma calculadora, então. Esse é M, ó. 149. Só que a Joyce falou, não gosto desse material, Emmanuel. Ah, eu não gosto. Essa textura. Parece meio... Uma textura de robôs. De neoprene, né? Isso, assim. Não dá. Esse aqui é bem neutro, olha. Ah, eu achei bem bonito esse. Só não tem tamanho, não. Não tem tamanho, não é? Bonito mesmo. 380. Nossa. Fica 152. E aí, Joyce, se tu gosta de colete ou não? Não. Eu detesto colete. Mas respeitamos, né? 160. O Emmanuel usava, inclusive, colete? Eu usava. Daí, ela mandou eu tocar fora. Eu não mandei, não. Ó. Eu tinha um colete que eu comprei na Nike, num outlet. Era muito... Eu paguei muito pouco. 220. E ele era um verde, não. O que que tu fez com ele? Eu acho que eu vendi ele. 88. 88. Onde será que não tá? Olha. Ah, eu me levou esse pra mostrar. Esse aqui tá 29, gente. Nossa, que barato. Se fosse branco. Olha, esse casaco aqui tá muito bonito, ó. Segura aí, por favor. Ele é bem básico. O North Face dele é no relevo. Quanto? Ele é bem básico, bonito. Pesado. 400. 160. Ele não é barato, mas parece que ele tem muita qualidade. Olha esse que é diferente. Com a chuvinha do... Aí é uma mão, ó. Ai, que engraçado. Na verdade, é semente, chuva e nasceu a flor. A gente tem nada a ver isso aqui. 160. 64. Aquele eu achei interessante. Esse aqui? Na verdade, eu não gostava de fazer essa cor que tá na moda. Nossa, tá bem bonito, né? Tá bonito, né? Eu achei uma cor... Terroso, como é que é? Terroso? É. Cor de merda. Ah, acho que foi esse que eu vi. Não é? Olha. Cara, né? Fica 200 dólares. Ele é feito com Gorotex também. Goritex. E daí? É esse material que é ultra impermeável. Mas é que daí, imagina, vai ser mais de mil? Sim. 200, mil e pouco mais imposto, né? 40, mil e pouco mais imposto. 40 dólares. Fica 24. Ai, desculpa, eu fui do lado ali, no top. 24. É uma cor de top pra te correr na rua, né? É. Esse aqui é bonito também, né? Esse é parecido com esse aqui mesmo. É. Mas é um modelo um pouco diferente. Eu também queria coisa branca, mas esse também é um... Ai, XXL. O cabide tá no capuz, não é realmente? 99. Uns 40. Esse aqui de trás eu tava falando e não mostrei. 130. Porque é 52. 5,2. Olha, esse que é diferente. Diferente esse, né? 400. Achei bem diferente. Ele tem, olha, tá vendo? Ah, ele tem uma peça por dentro. Ah, tu pode tirar... Nossa, esse é maneiro, hein? Tu pode usar só esse aqui. É? Sim. São dois casacos, na verdade. Nossa, sim. Mas também todo preço. É. Diferente. Diferente, né? Olha... É a tecnologia. É, diferente. A gente mostrou lá o masculino, né? 119. Olha, então... O que é diferente é aquele casaco? Basicamente, quem é? E a loja é dividida, metade masculina. 140. 56. A loja é dividida, tipo, entrou à direita. É feminino. À esquerda, é masculino. Fundo infantil e tênis. 50 dólares. Fica 20 dólares. Aqui tem mais camiseta. 30. 12. Ah, tem moletom. 65. 25. 75. É. 26. Ah, vamos ver esse aqui. Ah, é faluciado. Esse aqui é cor de... De quê? Esse não dá. Tem calça. Tem calça. Vamos lá. Um casacão também. Esse aqui já tá com o desconto, né? 155. Ah, eu achei bem feio, não viu? É, ele é básico, né? Eu gostei desse aqui, ó. Se fosse branco, eu comprava. 60 dólares. Vai ficar quanto, meu nome? 12, 24. Olha, esses aqui já estão com desconto calculado. E tá com desconto maior, né? Na real. Olha, ele é 90. Quanto que dá, Jais? 90 menos 60. 36. Ele tá com mais desconto. Esse também. Eu achei esse aqui até... Agradável. Sim. E esse é 120. Tá por 29. Olha, tem mais um letô. 60%. Eles têm um logo meio moderninho, né? Aqui tem camiseta. 30 e assim. Olha, esse aqui, meu Deus. Tá 85. A camiseta, 35, sai por 21. É, gente. Vamos mostrar a nossa escolha, Jais, lá no carro? Vamos. Vamos mostrar quanto a gente pagou. Vamos ver se a gente vai ter mais desconto. Quantas são suas camisetas básicas? É, camiseta bem básica, né? 30 fica 12. Bem bom o material dela, né? Bem macio. Só que, tipo, é o tipo de material que tu vira um outdoor da marca, né? Pode ser uma coisa mais discreta, é o contrário. É, mas tem muito tamanho grande só, né? É que na verdade nem parece aqui já hoje. É. Vamos para a fila pequena. Vamos. Olha, tem muita gente no fila. Olha. Eles estão repondo agora. Veio uma arara cheia de bermuda por R$9,90. Várias cores e com toda a grade de tamanho. Ela era R$50 e está R$9,90. Então, saiu de sacolinha, Joyce. Sai de sacolinha e com desconto extra. Que a gente vai te contar agora como aproveitar também. A gente vai te mostrar também o que a gente comprou. Vamos lá. Isso aí. Ai, ai. Vamos lá ver o que a gente comprou? Vamos. As coisas muito irreverentes. Não precisa ir lá, né? A gente vai ficar aqui mesmo. Muito irreverente, né? Muito diferente. O que a gente comprou aqui? Vamos ver de quem é esse. Esse é o meu? Não, acho que esse é o do Emanuel. Um flip-flip preto para o Emanuel. No formato de casaco eu não tinha. Então, achei que foi uma boa compra. Também tem zíper. Tem zíper no bolso. Acho isso bom. Ele estava R$80. Na semana passada, quando a gente veio aqui, ele estava R$59,90, lembra? Sim, porque o desconto estava menor, né? E para mim também. Um flip-flip. Um flip-flip. Ele é muito parecido com o que eu já tenho. Mas o meu já está, tadinho, batido. A diferença que eu gostei é que esse tem zíper no bolso também. Que no meu não tem. E ele tem o bordadinho aqui em cima. Eu não vi. O meu tem capuz. O teu não tem capuz. O meu não tem capuz. Gostei. 80 dólares também. 80 dólares também. Eu prefiro 100. Eu gosto de capuz. 80 dólares também. Então, ambos tiveram 60% de desconto. Mas, com a dica que a gente vai te dar aqui para te usar também, a gente teve no caixa um desconto adicional de 10%. Isso. Né? E como é que faz? Ó, vamos mostrar aqui. Deixa eu ver lá. Ele teve R$13,20 a mais de desconto. Então, olha. Era R$80,00. Ficou R$32,00. Só que, como a gente informou o nosso e-mail, é só falar. Eu quero fazer uma conta e dar meu e-mail. Tipo, fazer uma conta da modalidade deles. Olha, ficou R$13,20 a mais de desconto. 10%, né? O total da compra com imposto já ficou R$61,34. Tá dizendo que, comparado ao preço normal, a gente economizou 102 dólares. E o que é isso aqui? Eles estão sem sacola e sem nota? Nossa, que estranho. A sacola deles, essa vez, tá sem a marca, né? Tá uma sacola de papel pardo. E a nota agora da Vans. Será que eles pediram emprestado uma bobinha? Ah, eu vou contar uma história engraçada. Uma vez a gente foi comer no Bourbon, lá perto de casa. É um shopping, uma rede de shopping lá do Rio Grande do Sul, né? E daí a gente foi comer no Burger King. E acabou a batata do Burger King. Eles pediram emprestado pro McDonald's. Eu lembro dessa história faz tempo, né? Faz muito tempo. O Burger King até fechou desse shopping. Não. Não? Não, tá lá. Eu acho. Enfim, vamos finalizar o vídeo, né? A gente que é importante. Então, se tu curtiu esse vídeo, não esquece. Deixa o like pra gente. Se inscreve no canal. E ainda nesse tema... E ainda nesse clima de loja, desconto que a gente adora, a gente vai deixar aqui do lado pra te assistir ou aqui, o vídeo da Tommy Clearance que tem aqui, que é a loja mais barata, que também tem que garimpar, mas vale a pena a visita. E já nos conta aqui nos comentários qual é a loja que tu gostaria de ver um tour atualizado com os preços de 2024. É isso aí, a gente te espera no próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.